E aí Paulinho, como é que tá? Tudo bem Alex, ó que legal você dormir aqui hoje, hein? Opa, a gente pousou aqui, nossa que delícia, viu? Virou hotel aqui, o Alex veio dormir aqui hoje. Maravilha. Ô Paulinho, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei exatamente qual que vai ser a sua resposta, mas eu fiquei muito curioso pra saber, né? Porque a gente fez a live aí esses dias e a gente acabou entrando um pouco nessa questão de relacionamento e tudo mais. E eu vi que o pessoal gostou bastante de saber dos segredos de um relacionamento duradouro, né? E aí eu queria saber assim, da sua visão, o que um casal precisa ter pra ter uma relação duradoura? Quais são os segredos? É preciso ser flexível? Não é preciso? Você tem que ser você? Enfim, conta um pouco pra gente da sua experiência e da sua visão. Como terapeuta também, atendendo pessoas que vêm de todos os lugares e muitas vezes com esses problemas que acabam até se refletindo em problemas físicos, né? De saúde. Muitos dos problemas físicos da saúde são causados por causa dessas dificuldades, né? Temos que compreender que as duas pessoas que se convivem junto, elas têm uma história de vida, elas têm uma história de família, elas têm um histórico de tradições, culturas, coisas às vezes muito diferentes uma da outra. Então, tem que estar, a gente tem que ter consciência dessas diferenças, né? Em primeiro lugar. Depois você ter, como diz a turma assim, os grandão, o BDS, as menininhas. Chegando dia dos namorados aí, todo mundo querendo saber, ai, o que é bom pra segurar o namorado? Como é que eu faço pra reatar, meu amor? Como é que eu mantenho meu casamento? Ah, mas meu casamento é dificultoso. Tem uma música do Padre Zezinho que ele fala assim, que nem uma família começa em qualquer de repente, tem uma passagem que ele fala, que ninguém interfira na vida dos dois. A realidade dos dois tem que ser dos dois. Não tá discutindo quem é o casal, quem tá namorando aí, tá querendo ser feliz. Quando você casa, né? A gente casa, não é que a gente casa porque, ai, eu quero casar e ser feliz. Eu pergunto pra mulher, o que é o seu sonho? Ah, casar e ser feliz. Quem foi que disse que casamento e felicidade andam juntos, né? Não é assim, não. Tem resignação, resiliência, paciência, ponderação, obediência. Esse é o principal, né? A Tainara já fez assim pra mim lá, ó. Até o positivo. Obediência. Diálogo, nem sempre acontece diálogo. Essa história que o casal tem que dialogar, não dá, porque tem coisa que você não vai falar pra sua mulher nunca. E a sua mulher tem coisa que ela não vai falar pra você nunca. Não é porque não confia, porque é o íntimo dela que não tem que falar pra ninguém. E você tem que aprender a respeitar isso. Entendeu? Então, uma vez eu tava conversando com o casal, e eles tinham feito 75 anos de casado. 75 anos de casado, tem uma historinha aí, quase um século, né, de amor. Aí eu perguntei pro casal, né, foi muito amor envolvido? A dona Dita falou assim, que nada. Esse ser vergonha ficou indo pras moças até hoje. Daí ele falou assim, é, não que pensa, a gente não é não. Sabe? Porque a gente cria fantasmas na cabeça da gente toda hora. Toda hora, assim, mas tem gente que tá feliz aqui, pensando que o outro tá gostando dele, que o outro tá pensando nele. Que se tivesse com o outro, se tivesse tão bom. Se fosse tão bom estar com a outra pessoa, eu estava com a outra pessoa. E não existe negócio de tão bom também, né. Casamento é casamento. É igual, é uma empresa. É uma empresa. Eu e sociedade adônima, meu companheiro, minha companheira. Quando a pessoa separa, tem gente que separou, faz 30 anos que separou e não descritou ainda, né. Divorciou, tudo, mas tudo que pensa, que fala, que sonha, tem que colocar o ex-marido ou ex-mulher na história. Então, quando você conclui um relacionamento e o relacionamento vai cada um pro seu lado, eu acho que vai cada um pro seu lado. Pra você poder se libertar até e se envolver num outro relacionamento. Porém, muitas vezes, nós trouxemos exemplos da nossa família. Entendeu? Tem umas famílias, algumas famílias, que foram casadas, tudo. Acho que em casa a gente casou tudo entre nós mesmo, né. Casou meu pai com a minha mãe, casou meu irmão com a minha cunhada, casou eu com a minha mulher e assim por diante. Todo mundo casa entre nós mesmo. Não fica tanto de gente foca em casar com a gente. Não pode. Até tem, mas não é assim que funciona. E daí o que acontece? Grande parte da nossa vida é sofrimento. O ser humano é o único bicho que sofre. Por causa dos dogmas, por causa das convenções sociais, por causa dos tratados universais, de companheiro, de fidelidade, que não acontece, de infidelidade. Todos esses tratados que foram criados aí no decorrer dos tempos, né, eles só geram sofrimento. Então, 99% da nossa vida é sofrimento. Mas tem aquele 1% que é bom demais e vale a pena para ele que a gente vive. Então, quando você tem um momento ríspido, um momento doloroso, um momento de desconfiança, um momento de discussão, que essa conversa, essa briga aí seja até para que o crescimento das duas pessoas. E quando as duas pessoas conseguem entender que esse crescimento é possível para as duas pessoas e que elas podem continuar caminhando juntos, isso daí vai dando durabilidade no casamento. Daí vão me perguntar, filho segura o casamento? Então, aí eu conheço uma pessoa com 10 filhos, um dia chegou e falou assim, pô, marido dela, tô indo embora, quero arrumar outra, você não serve mais. Não, mas a gente casou, a gente tem um monte de filhos, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Isso, realmente a gente casou e a gente vai ter e vai continuar tendo. Só que a partir de hoje, se eu tiver mais filhos, não vai ser com você, porque os filhos que eu tenho que ter com você só eram esses 10, tá? É, a pessoa separou, foi lá, arrumou outro casamento, teve outros filhos, o homem teve outros filhos, a mãe teve outros filhos e continua a filiarada acontecendo. Né, chamado meio irmão. O golpe para a sociedade, a sociedade não tem nada a ver com isso. Entendeu? A sociedade não tem que se meter na vida do casal. A sociedade não tem que impor regra para casar nenhum ser feliz. Não existe regra para ser feliz. Ser feliz é se permitir. Se permita que as coisas aconteçam e elas acontecem. Então, Alex, você que está querendo casar, a primeira coisa, no casamento tem duas situações. Tem um ser que faz tudo errado e o outro ser é a mulher. Um ser que não sabe de nada e o outro ser é a mulher. Desde que a Eva comeu a tal da maçã e chegou lá para o Adão e falou Come, bobo. Ele comeu. É a mulher que manda. Eita, não fala isso para a Tainara não, seu Paulo. Não vou falar para a Tainara. Estou falando para o universo de mulherada que acha que é a mulher que manda na relação. A força da sedução é a da fêmea. No mundo animal, de geral, você vai vendo no mundo animal, você pode observar as aves dos céus, os peixes dos mar, as feras da floresta, os animais domésticos. A fêmea domina a relação. Se a fêmea não conseguir segurar o marido dela, não há quem segura o cara. Homem, filho, é obediente. Homem é para pagar conta. Homem era para pagar conta. Homem era para chamar a atenção do filho. Homem era para essas coisas. Daí, não. Homem tem que prover a casa. Não, mas a mulher resolveu que ela vai trabalhar fora também. Ela proveia também. Aqui em casa, sim. Tudo que eu sonho e tenho foi ali que fez. Por quê? Porque eu tinha um estilo de vida, ela tinha outro. Ela tinha um estilo de autocomando. Falei, vem, comanda, eu não tenho pressa. Dia 12, dia dos demorados, é o dia que eu conheci ali, lá no Senzala, que ela me fez escravo do seu coração. E daí deu certo. Entendeu? Da brigamos nesse ano? Gente, como você... Ó, peixe de escorpião. Peço na briga boa. Brega. Briga, discute, questiona. Eu falo o que eu quero, ela fala de um pódio. Tá bom. Eu falo o que eu vou fazer, ela fala, não faça. Eu falo, tá bom. E assim funciona. A mulher manda na redação. Você que é mulher mal amada. Você que acha que o seu marido é sem vergonha. Você que acha que o seu marido trai você. O Felipe tá de boca aberta aqui. Olha a minha cara. Ele achava que ele era o cara, né? A dona Ana, ela que... Fê! Hora que ela fala, Felipe Leão. O Leão vira um gatinho. Mas ela me engana bem, viu Ela deixa eu pensar que o senhor que tô mandando é Deixa eu pensar nada Você que pensa, a mulher não deixa a gente pensar não O homem não pensa O homem, gente, ele vê tudo bruto Pergunta assim pro homem, como é que é a casa do Paulo das Ervas? É uma casa verde Pergunta pra mulher, como é a casa do Paulo? Ah, a casa do Paulo é uma casa verde Que tem uma moldura amarela do lado das portas e da janela Que tem uma sala que tá cheia de quadros A mulher vê tudo, ó Bobão, no cara que fala assim Ah, mas eu sou maçom E na maçonaria é o homem que manda Manda nada, essa mulher fala assim Você não vai lá hoje, você nem vai Aí eu sou pastor aqui na minha igreja É eu que mando A mulher vai, pastor, troca essa camisa Põe aquela outra que tá mais bonita Ele vai lá e troca O mandar da mulher é nesses detalhes Elas falam que é cuidado E a gente acredita E eu achando que a Ana tava cuidando de mim Na verdade ela tá mandando Mandando, ela fala que tá cuidando Felipe, Felipe, ai a Ana Ela cuida tão bem de mim Ela decida até a cueca que eu vou vestir Pois é Aonde que você manda Tudo, ó Eu falo assim Detesto camisa e blusa preta A Lia vai lá e trai a blusa preta Pra mim, veste a blusa preta Se dependesse de mim, minha filha Não comprava roupa preta de jeito nenhum Mas eu vou na loja comprar roupa Quando vê ela já chega Já fui lá, já trouxe, tá bonitinha Ó, você vai ficar lindinho E eu acredito Bota a blusinha e me sinta até o cara Ó, bacana Cara de bravo, de macho Só que a mulher que manda E é assim comigo E é assim com Com os bambambam da vida aí Todo quanto é homem Porque a gente não casou contra a mulher A gente casou a favor dela O homem procura, né A mulher é uma mãe A mulher procura no marido Um pai Às vezes aquele que ela não teve Ou às vezes o que seja A cópia é fiel Daquele que ela teve Então se a Lia Pega e vai lá E compra uma blusa preta E manda eu vestir Porque a mãe dela Também comprava o terninho Pro pai dela Fala, veste esse terninho Que você vai ficar lindinho E o velhinho Ela é bonitinho Se o marido Se a mulher Não se preocupar E mandar você Trocar de camisa Trocar de cueca Trocar de roupa Botar o outro tênis Que ia estar sujo Isso significa Essa mulher já está em outra Nem gosta mais de você Então ela manda Quem manda na relação É a fêmea Tem alguém que manda Sempre tem um que manda E sempre tem outro que obedece Normalmente quem manda É quem tem razão E quem obedece É quem só faz as coisas erradas Porque daí ele tem que obedecer Toda hora Para ele lembrar Que ele não tem autonomia De liberdade de expressão Não tem Pergunta, Felipe É o Alex Opa, senhor Paulo Uma dúvida aqui Oh, dúvida nada Você vai casar e ser feliz É só obedecer A indiazinha está lhe esperando Com a flecha já na mão Eita O senhor Paulo Eu queria saber Pela experiência do senhor Que tipo de problema Que é mais comum Vamos colocar dessa forma Quando a pessoa está passando Por uma dor de amor Vamos colocar assim Como se fosse uma dor De uma paixão Porque eu lembro Quando eu estava na escola Por exemplo Que quando eu ficava Apaixonado Sentia uma dor de estômago Às vezes assim Sabe Uma dor assim Aquela ansiedade Que começa aqui Bem na pontinha da barriga E aí eu ficava pensando Será que isso pode Ter algum problema O senhor já viu Algum caso De alguém que chegou É a movimentação Dos hormônios Dos feromônios Dos hormônios Sexuais Que ele mexe Com o corpo da gente Inteirinho Um ato sexual Entre uma pessoa E a outra Ela mexe com todos Os órgãos Mas o senhor já viu Algum caso De alguém Ter algum problema De relacionamento E isso somatizar No corpo De alguma forma Até que é uma coisa Que é mais comum Muito comum A depressão Vem de somatização A ansiedade Vem de somatização Dois de coluna Vem de somatização Doenças Tipo câncer De Câncer de mama Câncer de próstata Câncer de útero Câncer de É a somatização De coisas que não deram certo Alergia Tem muitas alergias Que assim Não chega perto de mim Não me toque 99,9% Das doenças São Agravadas Por somatizações Emocionais Muitas vezes Ocorrida Dentro da família Porque o Felipe Por exemplo Nunca Teve uma doença De somatização Que a vizinha dele Que mora na outra Pair do quarteirão Mas claro Ele já teve Bom de vez Não teve mesmo Felipe? Ela mandou você Ficar bravo Você ficou com raiva Eu vou lá no bar Vou beber todos Eu vou sumir no mundo Botou o pé na calçada Ela falou Vanda, mandou Senta aqui Vai lavar louça Lá voltou o Felipe Vai lá e lava louça A gente conversa Entre eu, o Alex e o Felipe Porque a gente trabalha junto E a gente troca ideia E é isso que a gente Tá passando pra vocês Nós somos pessoas normais Mas eu perguntei Você tá mandando em mim? Ela falou Não, eu tô cuidando de você Então A mulher cuida da gente E se cuida da gente De mulher Ela cuida de mãe Ela se sente a mãe Do marido Ela cuida dele Você vai vestir essa roupinha Você vai comer essa comidinha Você vai tomar Usar esse tipo de sapato Esse tipo de roupa Você tem que se apresentar Na festa de tal forma Muitas vezes até O que você vai falar Num evento A mulher fala pra você Vai lá e faz isso Assim, assim, assim Entendeu? Quando os grandes Os grandes casais Bem sucedidos Os grandes homens Bem sucedidos Com certeza Tinham mulheres Extremamente fêmeas Donas de consciência E côncias Do seu poder de sedução Os quais elas usavam Inclusive Pra escrever O discurso Que o político Ia fazer lá no palanque Tem político Que tinha discurso Lindo, maravilhoso Mas quem escrevia Era a mulher dele Rapaz É muita informação, hein? É, gente É assim que funciona Paulinho Pra gente fechar então Com chave de ouro Deixa eu pensar aqui Numa coisa que eu Sinceramente Eu queria confirmar Até com o senhor Ele quer casar Você aceita Casar com ele? Não, eu vou casar Vocês daqui já Já vão sair daqui Casar Vai ter que pedir Que é o seguinte Eu lembro que o senhor Tinha passado Aquela dica Que era Uma ferramenta Um chazinho Que o senhor tinha comentado O chá de alface Pra criança brava Então vamos ver Se essa dica de ouro Também funciona Pra marido Chegou do trabalho bravo Ou pra mulher Que tá um pouco estressada Se tomar aquele chazinho Se o marido preparar Aquele chazinho Bonitinho Top Docinho Maravilhoso Aquele chá de alface Funciona também Pra dar uma acalmada Na mulher Normalmente Quando o homem Tá bravo e a mulher Faz um chazinho Ele bebe o chazinho Quando a mulher Tá muito brava Ele pega o chazinho Leva o chazinho Ela joga até a xícara Do aparelho Por que você tá querendo Me engabelar com esse chazinho Né Eu já escutei isso Mão de vez Todo mundo escuta É normal O homem A mulher O cara tá puto na vida Que a mulher A mulher faz assim Toma esse chazinho E fique quieto Ele pega o chazinho E bebe Fica quieto Se o infeliz Do infeliz Do cara Que se acha Porque ele é evangélico Porque Deus criou o homem Porque a mulher Vai obedecer ele Levar esse chazinho Pra mulher A mulher fala Tá bom Vou beber chazinho Vou a caneca Com chazinho Com tudo E agora Você vai limpar o chão Ainda que sujou Nem sempre Essa técnica Funciona Esse é o escaldapé Ah A escaldapé Ela dá um Como é que chama Uma voadora Na força da gente Né Não tem Não tem Ó Quando a mulher tá brava Melhor que eu tenho que fazer Eu tenho Porque eu tenho mulher brava A dona Lia Não gosta de falar A dona Lia É uma pessoa sábia Ela é uma pessoa que Ela só fala Quando ela tem certeza Então por mais Que a gente Fica Com uma Tela esgorda Que a gente Fica A gente Para Chora um pouquinho Porque o homem chora também Vem mulherada Que tem no marido chorão E pensa Mas o homem que chora Chora Fica puto da vida Aí depois Ah tá bom Vamos lá no shopping Eu vou comprar Alguma coisa carinho Para você Porque a mulher gosta De coisas carinho Dia dos namorados Ó Relógio carinho Pulseira carinho É Mas tudo que seja bem carinho Assim as mulheres gostam Ah mas eu não tenho nada Para dar de carinho Para a mulher Pega Dá uma flor Cara Agora você é fresco Compre uma flor Então só para ver se eu entendo Não tem dinheiro Eu vou comprar uma flor Passa lá no jardim da praça Pega uma florzinha E leva para ela Fica boa Eu fiz isso a vida inteira Dá certo Mulher gosta de flor Doce nem tanto Que elas falam que engorda Tá Mas as vezes Ah aquele chocolatinho especial Ah mas minha mãe é fumante Leva um cigarro para ela Ah mas minha mulher Gosta beber uma mirita Leva a mirita para ela Obedece Tudo que você obedece Dá tudo certo E o homem é o ser Que foi feito Para servir A sua A sua Deusa Musa inspiradora A sua esposa A sua mulher A sua paixão Então para fechar Se eu entendi bem Se o homem está bravo A mulher pode fazer Aquele chauzinho de alface Que já vai Deixar ele mais tranquilo Se a mulher está brava Aí o segredo é Entrar com um presente Sem ver Qual é a intenção Desse presente Enfim Quando a mulher está brava A melhor coisa que você tem que fazer É ficar quieto Esse é o segredo A melhor coisa que tem O problema é que você Grite Xingue Esperneia Não sei o que Ela fala assim Eu sei que eu venço esse cara E outra coisa A mulherada que não soube enfrentar Esse momento Ficou abandonada Ah eu não preciso mais Do meu marido Daí separa O meu marido foi 40 anos Separado chorando Porque o meu marido era isso O meu marido era aquilo Até quando aquele vagabundo Foi embora de casa Então se você está chorando Você não se desligou dele ainda Isso que está dando dor nas pernas Que está dando dor nas costas Que está dando câncer de mama Que está dando Tensão emocional Que está dando depressão Que está dando dor na coluna É porque você não se desligou Dos relacionamentos doentios Que você causou Viveu, participou Eu penso Não é que eu penso assim A relação O ser humano é assim Porém Né Logicamente Nós vamos encontrar Exemplos assim Que eu tenho Um exemplo De uma pessoa Que ele A mulher dele Nunca falou alto Com o outro Nunca falou alto Com o outro Eu sei disso Eu convivi com eles Os filhos deles São perfeitos Os netos São perfeitos Os bisnetos São perfeitos Por quê? Com uma família Que foi perfeita Foi o símbolo Da perfeição Estribado numa fé Numa religião única Dentro da casa Num sentimento De companheirismo Total Existe casais Assim sim Claro que existe Até um monte de exemplo Inclusive Pessoas que eu amo muito Que fazem esse tipo De relação E tem aqueles caras Que brigam, brigam, brigam Brigam, brigam Mas não conseguem se separar Por quê? Porque precisa Pra gente brigar também De vez em quando Né Não é verdade? Ou a mulher chega E fala assim Pro cara Vai lavar louça Daí você fala assim Ah eu lavo a louça Vai Daqui a pouco Você volta pra sala Lavou a louça? Não Eu fiquei assim Tão Tão concentrado Não lavei a louça Como você ficou tão concentrado É porque eu peguei o detergente E tava lá Tão concentrado Né Aí eu concentrado Como é que eu ia lavar a louça Não tem jeito Né A gente brinca assim Mas Eu vou dizer uma coisa Pra você Feliz dia dos namorados Pra quem tem namorado Namorada Pra quem não tem Também feliz dia dos namorados Os E Namorada Aqueles caras que E namora com a lua Né E pra aquele que casou Que tá feliz Que tem uma família com 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80 anos de casado Tem muita gente nessa condição Né Tem um pessoal aí que tá com 80 anos de casado Viveram felizes? Foram felizes para sempre? Não gente A gente tem um momento de feliz O O O dia desse eu tava vendo Uma autoridade religiosa Ele falou assim O atleta quando ele vai pra uma olimpíada Ele sofre no treinamento Ele sofre na viagem Ele sofre na mudança Ele sofre em tudo Pra ter 5 segundos de vitória Ali é a felicidade dele Passou aqueles 5 segundos da vitória A vida dele volta lá no sofrimento novo A vida do ser humano Ela é de sofrimento Não existe vida sem sofrimento Tá E o sofrimento por quê? Por causa das nossas paixões Dos nossos ciúmes Dos nossos medos Das nossas inseguranças Das tradições que trouxemos À nossa família Dos ensinamentos religiosos Que oprimem Tá A maioria das religiões oprime Não conheci nenhuma religião Que liberta ninguém até hoje Tá Os ensinamentos que oprime A educação rígida Que não precisava ser tão rígida Então mas Tudo que gera Normas e práticas De conceito de relacionamento Faz sofrimento Então a gente poderia ser Igual um passarinho do céu E não sofrer Só tomar cuidado Pra não levar uma pedrada Né Então o Alex Você que vai casar A palavrinha pra você é Obediência Resiliência Compreensão Baixar a cabeça De vez em quando Também é bom Tá Porque é pra apanhar na cara Valeu avançado Gostaram da dica? É O Alex falou que agora Que ele já vai casar mesmo Que ele já sabe Que agora Quem manda É a dona Tainara Né Tainara? Isso aí Aí ó Tainara falou Isso aí ó Fala Tainara Você quer perguntar alguma coisa? Não Ela nem quer perguntar Ela já saiu daqui A dona da cocada preta Sustou o Felipe Agora e o Alex É o cuido de você Meu bem O curso é deliciosamente simples Com uma linguagem Que atende E que é acessível a todos No entanto Nós somos blindados Com o conhecimento profundo E a vasta experiência Do Paulo das Germas E da dona Gabi Que é generosamente compartilhada Com todos nós Minha percepção Do uso dos recursos naturais Especialmente das plantas Para cuidar da saúde E da qualidade de vida Foi profundamente aumentada Percebi que a fitoterapia Está disponível Está disponível Para todo mundo Que se abre Para a experiência De se tornar Responsável Pelo resgate Pelo cuidado Da própria saúde Então Para mim O curso pode ser definido Com uma única palavra Resgate 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 De um saber Ancestral Que Foi perdido Um saber popular Que vinha sendo deixado De lado Mas que o mundo Precisa Para se curar Depois de todas As suas mazelas Resgate 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 Amém.